Minha Gaspi já não é criança, ela agora já cresceu, já não dái pelos beijinhos que ela dava ao seu pai. Minha filha está uma mulher e agora não me deixa ao seu pai. Olá, eu digo agora para mim mesmo, minha filha vai me deixar e o que é que eu faço sem minha filha, se um dia levar-me, meu coração vai sofrer, eu não vou aguentar mais. Filha, 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 dá um beijinho para mim. Filha, 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 dá um beijinho para mim. Filha, 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 filha. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá beijinhos ao seu pai Os tempos se vão passando Minha filha vai crescendo Um dia ela vai casar E eu já não vou ver mais Só peço a Deus uma sorte da minha filha Ai meu Deus, eu te peço Que a vencer da minha filha A minha filha não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Enche-nos um bom pai Só louco, me exibem Toma conta da minha jazminha Para que Deus tenha uma sorte A tu ir-me a ilha novinha Só peço que ao meu filho O guarda-te o imã É tu o forte que o mulher O pai não tem para lhe dar Só peço a Deus para me ajudar Filha, filha, que não podes deixar o pai Porque eu não vou aguentar E me sentir quem é assim Filha, 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 filha Filha, filha